A mensagem que você já ouviu, mais ou menos, que o Padre Lombo falou, é como ela, quase todos iguais, como um grande documento, né? Mas essa aqui, que diz que de longe irão ver um sinal muito grande, neste pequeno lugar, que se chama Taquara, aí alguém pode dar na cabeça, e se não acontece? Assim também aconteceu com as três pastorinhas, quando viram a Nossa Senhora, a própria mãe, né, da Lúcia, bateu até nela, não quis acreditar que tudo aquilo era mentira, e agora, no mesmo sentido, vem, como dizendo de lá, que aconteceu, e que vai acontecer, ninguém sabe qual é o dia, mas aqui é bem explicado, da mensagem de hoje. Dia 14 de maio de 2014, para quem, diz assim, para quem escuta a voz da razão, não tem mais o que temer, já é considerado um facho que jamais se apagará. Para quem escuta a voz da razão? Quem é que escuta? Eu escuto, né? Agora, como? Aí já é outro mistério. Porque é preciso que alguém venha na frente, abrindo o caminho para outros passarem. Veja, meu filho, que teu cargo é de dar segurança diante de milhares de pessoas. Não foi assim com todos os profetas, Abraão, Moisés, Elias e tantos outros? Por seres o último, não podes fracassar. Tuas pernas têm que estar firme para que possas entregar este pequeno rebanho que vem sobrando para mim. Já não ligo mais para esses que vêm discordando de tudo isto que vem se passando aqui contigo. Urgentemente preciso que anuncie a chegada do Filho de Deus, que sou eu, Jesus. Jamais alguém ouviu com tanta firmeza este assunto muito sagrado. No momento que vem batendo o desespero para as pessoas inocentes, alguém tem que socorrer. E este sou eu, que posso dar alívio a cada um que vem esperando por este retorno. Por meu retorno. Um país sem governo não fica. Um povo que vem adorando o seu Criador, para isso só pode ter uma solução. É estar junto para defender os que vêm me honrando, porque o restante já não posso mais contar. A mortalidade será como em uma guerra. Ninguém sabe o quanto irá morrer, mas eu sei, como agora venho, vendo estou, que bem poucos restam para mim. e estes poucos não quero perder. Por isso eu venho vos pedindo não se preocupe mais com os bens materiais. O que eu tenho a dar para cada um já é o suficiente. Basta fazer tudo como escrito está, sem vacilar mais em nada. Para quem quer ter um lugar de sossego, por aqui já começa, neste pequeno pedacinho de chão. Este já mostra tudo o que sou, com que, aliás, com este que vem me obedecendo há muitos anos, junto com a sua família. Prova maior do que esta, não vão me encontrar em outro lugar. Por isso a voz a todos, eu peço, continue acreditando neste lugar, porque a qualquer momento, de longe, irão ver um sinal muito grande, como em Fátima foi visto por milhares de pessoas. Assim também será aqui, neste pequeno lugar, que se chama Taquaras. Jesus de Misericórdia e Pedro Sidi. Não é bem esclarecido as coisas de Deus, é uma coisa que não podemos ter dúvida mais, dessas notícias, para nós é a melhor notícia até hoje. Eu não sei se viesse notícia que a gente tivesse, eu, a família toda, ganhado alguns milhões, eu acho que não seria tão lindo como a notícia dessa. É porque o dinheiro poderia nós satisfazer, comprar tudo o que queria, mas comprar o céu não tem, não tem fortuna. O céu só se compra com amor, com carinho, com respeito e cumprir com as obrigações. Quem não cumpre com as obrigações, como está escrito, não entrará no reino de Deus. Não vai, nem adianta. Pode ser qualquer tipo de religião, embora, diz ele que estão ajudando a amenizar a fome de muitas pessoas, mas não se pode agradar dois senhores. Ou é um ou é o outro. Mas aquela pessoa é caridosa, muito caridosa, faz o bem para todo mundo. e sua igreja. Ah, a igreja não é católica, é outra lá, parecida, mas não é. Mas na Bíblia não está escrito, Pedro, sobre essa pedra, edificaria a minha igreja. Então, não tem essa, as minhas. Isso, então, a gente tem que olhar, certo, como é que vai poder passar para outra vida. Fazer o que nós estamos fazendo, dando as mãos uns aos outros, perdoando-os as falhas, estar unido, sem ter problema, poder mandar de cabeça erguida, passar um pelo outro, bom dia, como é que vai, tudo bem. Mas, tem algum que não dá nem para dar o bom dia, mas escrito está, nem todo saudai pelos caminhos. Então, às vezes, a pessoa é, mas se ele é de Deus, ele podia, pois é. Vou dar o bom dia para uma pessoa que vira a cara para mim? Como? Não estou doido, né? Aí vão dizer, o cara está doido, ele nem deu bolo. Então, essas são coisas que a gente tem que notar bem para estar preparado para a vinda de Cristo, como tão logo vai acontecer. E aí? Para esses que dizem, eu quero isso, nada disso vai acontecer. É o que vai acontecer é como aconteceu em 82, 81. 81, 82. Quando de lá eu vim a Itajaí dizer para ele a tristeza vai cair sobre nós aqui. Não quiseram aceitar, de maneira, meu irmão, outro não quiseram aceitar. Não, não, isso é coisa da tua cabeça. 83, não deu tempo, né? Aquela enchente terrível, carregou muitos animais, destruiu casas e casas. mas ainda tiveram coragem de debochar de mim que onde eu tive, que a água começou a baixar, debocharam de mim. Por quê? Porque eu disse, vocês não viram nada, pior vai vir. Quer dizer que agora vai vir outra. Eu digo, então espere. A de 84 foi pior do que 83. Então são essas coisas, gente. Que às vezes a pessoa, quem és tu para dar essa firmeza? Eu não. Eu não sou Deus. Eu só passo aquilo que eles veem lá de cima. Se o sinal vai acontecer, vai. Agora quando? Não sei. Mas pelo jeito como está indo, ó, São Paulo está virando Sodoma e Gomorra lá. Qual é o castigo que, para eles, Sodoma e Gomorra foi fogo. Com ele, a seca. Que não tem nem mais nada de água para tomar. Mas ninguém fala nada, ninguém diz nada. Ninguém, nem membro da igreja, nem autoridade, nada. Não falam em Deus, não falam nada. Que isso lá é um castigo. Castigo de quê? O que é que eles fazem todo ano? Desfile de homossexual. Mulher. Os homens perdidos. Só essa vez foi 3 milhão e pouco. Isso ninguém olha, e se ninguém fala. São essas coisas. Agora eles podem até estar debochando de nós, essa hora, ouvindo pela internet, mas quando chegar o momento, eles vão pedir perdão. Aí será tarde para eles, né? Porque nós estamos fazendo o certo para agradar o dono do mundo. E eles não, eles querem agradar o povo que vem agora. Eles querem fazer de tudo para agradar. Nessa grande copa aí. E vamos que, no momento, quando chegar o povo, tudo lá de fora, não tem água, não tem nada para a segurança, e vira uma bagunça, hein? Tudo pode acontecer. Em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo, lá fora e aqui dentro, com a permissão divina, eu vos abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Amém. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora aparecida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora aparecida.